Música O carnaval está chegando e ele é para todos. No entanto, cada idade necessita de cuidados especiais para aproveitar os dias de folia sem comprometer a saúde e a segurança, especialmente quem já passou dos 60 anos. Essa foi uma das preocupações dos idosos que desfilam no bloco da terceira idade, recordar é viver em Juiz de Fora. O centro de convivência do idoso fica movimentado em dia de desfile. Antes de colocar o bloco na rua, os foliões da terceira idade ajeitam os últimos detalhes das fantasias. A maquiagem é caprichada. Cor e brilho sem exageros, para não incomodar. A maquiagem e os acessórios, com certeza, são muito importantes. Mas, no bloco da terceira idade, a gente tem que levar em consideração um outro detalhe. O comprimento das fantasias. Olha só a porta-bandeiras. A saia da roupa dela fica a alguns centímetros do chão, evitando assim que durante o desfile ela tropece. Dá para desfilar tranquila com a roupa nesse comprimento? Dá. Dá para desfilar tranquila. Muito bom. Mais comprida fica perigoso. Mais comprida não, não dá. Eu até tirei o saltinho dessa vez. No ano passado, dancei com mais salto. Dessa vez eu quis vir com salto baixinho. Todo cuidado é importante nessa hora? Sim, todo cuidado é importante. Nós temos que ter um cuidado, porque se a gente cair, já viu. Não dá. Não dá mesmo. A maioria dos foliões usa roupas leves. A coordenadora do programa Pro Idoso da Prefeitura de Juiz de Fora, conta que esse é um cuidado importante. É uma badásia, uma roupa fresca, né? Que possibilita a movimentação, acessórios, basicamente acessórios de cabeça. A gente distribui para eles um leque, onde tem a letra do samba do bloco. Então, que já ajuda na questão da ventilação. Além da roupa, os integrantes do bloco são orientados a evitar calçados desconfortáveis. E eles levam os conselhos à risca. Nos pés, tênis, sapatilhas e nada de saltos. A Mariles é a baiana do bloco. Ela participa de desfiles carnavalescos há mais de 50 anos. Agora, com 79 anos, ela mantém a animação, mas toma alguns cuidados. Para não cair, né? Às vezes a saia agarra em alguém, aí eu paro. Eu gosto de estar rodando, que eu paro de repente. Aí eu ponho a saia no lugar e torno de rodar de novo. Saio rodando de novo. Eu rodo do princípio ao fim. Elza gosta de chegar cedo ao centro de convivência para entrar no clima. A pensionista de 74 anos também é cuidadosa ao participar da folia. Aí eu me previno, alimento muito bem, bebo bastante água, tomo cuidado para não cair, porque senão já viu, né? E o mais, ó, mandar ver. Luzia, de 86 anos, tem hipertensão e toma remédios para não passar mal. Mesmo assim, ela não abre mão de desfilar e fica atenta à medicação antes de sair no bloco. Já tomei meus remédios, já tomei três remédios hoje. Estou prontinha já para brincar meu carnaval. Isso aqui é continuidade da minha casa. Antônio é geriatra e recomenda cuidado também com os obstáculos pelo caminho. Olhar o calçado que está usando por conta de escorregar, as calçadas que às vezes estão esburacadas, um chão molhado, às vezes muita confusão, e duas já não tem o mesmo equilíbrio que tinha antes, e para evitar as quedas, né? E violência de uma forma geral. E toda essa animação mostra que para cair na folia, não importa a idade. Ah, que bom você chegou! Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil. Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás de um trio. E vai compreender que o mineiro é um povo a mais de mil. E que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. We are Carnaval, we are Fulia, we are the world of Carnaval, we are Bahia. Não para, não para, não é assim, não é assim, não é assim, meu povo. Que delícia, estamos de volta então. Essa é a vibe do seu show, né? Acho que eu vou até atrasar para chegar no show hoje. Ah, deixa eu ver, vamos ficar aqui? Vamos levar vocês para o mundo. É isso que eu ia falar, faz o mundo. É, gente, ao invés de a gente ficar aqui quietinho, vai todo mundo para lá. Duas dançarinas profissionais. A gente faz carinho. Deixa a gente ir. Gatinho do Shrek. É aquele gatinho do Shrek. Bom, Larissa, qual é o seu carinho? Vamos lá. Faz aí, vamos ver. Eu não sei fazer, mas peço direitinho. É isso mesmo. Que delícia. Bom sucesso hoje então, não é isso? Sim, bom sucesso. Muito bem. Bom, Carnaval, você não contou a história que você tinha? Uma história de... Ah, você falou que os bêbados, né? A gente se diverte, as pessoas estão mais animadas, né? Sim. Mas qual foi o carnaval, assim, da sua vida? O seu? Ah, caramba. Eu tive tantos. Você já foi para o Salvador? Não. Então você não teve o carnaval da sua vida? Pronto. Então... É, falar isso agora, né? Então ainda... Eu não fui, nunca fui também não. Você já foi, Larissa? Também não, mas quem disse que eu tive o carnaval da minha vida? Nossa, não foi. Eu nunca fui, você acredita? Se você for um bom sucesso, a gente pode ir para lá. Depois de noite, a gente vai para lá. Eu já fui para Diamantina, já fui para Ouro Preto, eu já fui para o Carnaval Eletrônico, que é em Floripa, vamos pensar, já fui para Bahia, mas não para Salvador. Salvador eu não conheço. Eu já fiz cinco carnavais em Ouro Preto, como outra banda que eu cantava. Fiz cinco carnavais em Ouro Preto, muito bom. Nosso Ouro Preto, maravilhoso aquele carnaval. Nossa, muito bom mesmo. Também já fui mais de uma vez. É, os meus carnavais, os meus últimos carnavais estão muito impressionantes. Eu acho que cada ano é o carnaval da minha vida. E todos eu estou passando em Belo Horizonte, onde o carnaval realmente tomou uma proporção muito grande. O ano passado eu estive no Trio Elétrico do Baianos Osadas, que é um... Ah, que massa, tradicionalíssimo. É, está fazendo, sempre fez muito sucesso, agora desmembrou em Baianos Osadas e Havaianas Osadas. Ah, sério? Desmembrou em duas bandas. Mas o ano passado, Baianos Osadas teve na Afonso Pena, que é a principal avenida de Belo Horizonte, 500 mil pessoas. E vamos falar a verdade, né? Muita gente da Zona da Mata, que acompanha a gente, muita gente do Norte de Minas, muita gente aqui do Sul de Minas, vai para BH, agora é um destino. É um destino. E se não foi ainda, fica a dica da Tempo de Amanhã. É, grandes blocos. Agora a gente tem, por exemplo, então Brilha, que é um bloco importantíssimo, que sai sete horas da manhã em Belo Horizonte, que é um... Eu acho que hoje é o maior bloco de carnaval que a gente tem lá. E várias pessoas famosas estão fazendo parte desse, do Então Brilha. Chamo Síndico também, é um outro bloco muito conhecido de Belo Horizonte. Me beija que sou pagodeiro também. É ótimo. Então, assim, tem vários blocos em Belo Horizonte. O Beixo do Vando. Qual? O Beixo do Vando também. Então, Juiz de Fora também tem bloco da Terceira Idade, tem o Come Quieto. Em Montes Claros tem muitas festas carnavalescas. Então, eu acho que Minas também se tornou sinônimo de festa boa e carnaval. E essas festas, Diamantina, Ouro Preto, Mariana também tem. A Baeté. Mariana tem, do lado de Ouro Preto. Minas já é tão referência que você vê vários artistas da Bahia vindo fazer show em Minas Gerais. Na verdade, nós temos, com relação a isso que você está falando de Bahia, Minas Gerais virou uma extensão da Bahia no Brasil. Tanto que existe aquele evento Axé Brasil, que é Minas com Bahia. Existe música disso também, Minas com Bahia. Aqui é para o Axé um berço. Um berço importantíssimo. E não só para o Axé, para o sertanejo, porque misturou isso tudo aí, como ele está falando. Hoje em dia, muitos sertanejos fazem parte de trios em Salvador. Jorge Mateus, acho que o Gustavo Lima também tem o projeto. Então, para você ver essa fusão que o Cristiano disse que sente nos shows dele, ele procura variar. São quantos anos? O Carta e seus Coringas, esse ano vai fazer nove anos de banda. É muita coisa. Surgiu em 2009. Muita experiência. Já tem um bocado de seado. Já estamos rodados. Adoro. É por aí que é bom, né? Né? Exatamente. Bom, muito bacana, mas nós temos que terminar esse programa. Pois é, que pena. Mas a gente vai terminar em clima de carnaval, porque, Angélica, eu tomei conta... Quem falou que é? Conta, porque eu quero que seja a minha cara, gente. Porque eu tomei conta dos programas, assim, né? Estou aqui desde sexta-feira. Ela não vai embora, não. Não foi embora. Agora eu tomei conta. Era só sexta. Ela veio sexta, agora veio hoje. Ela vem amanhã de novo. Meu Deus. Tipo isso. Vai chegar de bom sucesso direto para o programa. É, exato. Pronto. Ai, as energias, gente. Prepara a energética aí para a gente. Isso aí, isso aí. Vamos de energética. Bom, nós vamos terminando o programa, mas eu quero que a gente deixe aí o telefone de contato de vocês. Certo. Não é? Pode deixar? Pode, por favor. O DDD é 35. Aí tem o 988-8383-8374. E redes sociais, tem? Tem. Facebook, Instagram, tem o site da banda. Vamos lá, vamos divulgar. Carta e Seus Coringas. Está no Instagram, no Facebook e tem o site, que é .com.br. Adoro. Está aí para vocês, então. Bom, hoje nós tivemos dois Coringas, mas tem mais Coringa, né? Sim. Hoje nós temos representando a banda o Miller, que está com violão, mas nos shows ele também toca guitarra e canta. Isso significa que você ganha três cachês, não é isso? Não. Não é verdade? Não. Procura seu advogado. Como é que chama o advogado? O Gustavo Chalfun, por favor. Estou arrumando para a cabeça aqui. Está vendo? Olha, eu preciso ver. No Cajon, nós temos o Igor, que ele é o baterista da banda. Coringa. É um Coringa, mas ele é... É, Cajon e bateria, não é mesmo. Ele entrou para a banda tocando percussão. E pouco tempo depois ele foi para a bateria. É um Coringa também. É um Coringa também. Menino danado. Pega todas as... Tem namorada? Tem. Ele tem. Ele não pega ninguém. Não, ele é quietinho. Quietinho, vai, faz o show, vai embora. Acabou. Você não verá com glitter no carnaval. Não tem glitter. Não tem glitter. De cor nenhuma. Pronto. Essa é a senha, viu gente? É o glitter. Como é que chama o seu namorado, Igor? Júnia. Júnia. Não tem glitter, viu? Pode ficar tranquilo e vai embora. Resolve, não tem problema nenhum. Tem mais Coringa, hein? Nós temos Coringa. Nós temos, que não puderam vir hoje ao programa, o Guilherminho, que é nosso contrabaixista. O Vinícius, que é nosso tecladista e produtor musical. E tem o Axel, na percussão. Rose, não, né? Axel Rose. É ele mesmo? É, chique. Na percussão. Na percussão? É, na percussão. Ah, muito bem. Isso que eu chamo de fusão. Além de toda uma equipe, que eu também não posso deixar de mandar um abraço, que é o nosso técnico de som. Rodrigo, os fotógrafos que a gente tem, Otávio e Wesley. Tem também os Roldes, Kelvis e Maminha. Eu não sei o nome do Maminha. Maminha. Ele chegou... É o William, né? Peça o cara chegar que eu vou entrevistar o Maminha. Ele é universitário lá em Lavras e lá na Ufla só funciona apelido. Então, eu nunca soube o nome dele de verdade. Então, é o Maminha. Só lembrar de Tio Rastro. Beijo, Maminha. Um beijo para o Maminha. Só lembrar de Tio Rastro. Ele vai ficar feliz. É. Pronto. Pronto. Melhor, né? E essa é toda a equipe. E essa é a equipe de vocês, então. Que delícia. Eu sou o Cristiano. Jura? Você é o Cristiano. Prazer. 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 Muito obrigada. E o Cristiano o quê? Cristiano Soares de Souza. Carta. Carta é o apelido. Cristiano Carta. Cristiano Carta, ótimo. Não é? Cristiano Carta e os Coringas todos. Adoro. Um baralho inteiro, pronto. Então, amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Aliás, eu tenho que falar dessa obra de arte aqui do Aécio. Sensacional. Mostrando aí o Carnaval. E é essa festa, essa alegria toda que a gente está trazendo aqui no programa hoje. Cris, muito obrigada. Um beijo nos seus Coringas. Beijo, meninos. Beijo pra Júnior. Júnior, sem glitter, querida. Sem glitter nenhum neste Carnaval. Porque se tiver de qualquer cor, querida, ó. Tá? Fica na sua mão agora. Larissa, beijo pra você. Juízo, querida. Beijo sempre. Sempre. Juízo sempre. Porque a gente tem que estar sempre bem pra estar aqui, pro nosso público, na Rede Mais. E nunca deixe de acompanhar a gente, hein. Acesse também o nosso Instagram, arroba sou mais estilo. Angélica tá sempre lá bombando. Só eu, né? Não, nós todos. Gente, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Juízo nesse Carnaval, por favor. Tá? Vamos usar camisinha. Não custa absolutamente nada. E não tô falando isso por causa de gravidez, não. Porque gravidez, graças a Deus, é uma coisa abençoada por Deus. Porque ter um filho, eu tenho três, eu sei tanto que isso é benção na vida da gente. Mas é por tantas doenças, tantas DSTs que estão se espalhando aí novamente, né? Doenças que a gente já nem tinha mais, nem ouvia falar mais, já estão voltando. Então vamos tomar cuidado com isso, porque basta uma única vez. Vamos tomar cuidado também com a bebida, com direção, violência, droga. Ó, vamos curtir o Carnaval, que Carnaval é uma festa tão gostosa e vale muito a pena a gente poder aproveitá-la do início ao fim. Beijo pra vocês. Vamos terminar com música. Beijo, amanhã a gente volta com mais Carnaval neste programa. Tchau. Vamos embora. Essa também é do Carnaval, hein? Ô, vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum, tum-dum-dum. Ô, vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum, tum-dum-dum. E tá pedindo, te prepara, eu vou dançar, preste atenção. Tum-dum-dum-dum, tê aguenta, se me olhar, tê quicar até o chão. Tum-dum-dum-dum. Desce a rebola, gostoso, um empina, me olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando comigo, é taca, taca, taca. Desce a rebola, gostoso, um empina, me olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando comigo, é taca, taca, taca. Não vou mais parar, cê vai e aguenta Não vou mais parar, cê vai e aguenta Vai malandra, eita louca, tu brincando com bumbum Vai malandra, eita louca, tu brincando com bumbum Pedi pra parar Ai, tá bom